Alguém se arrisca a explicar essa palavra? Eu nunca vi falar esse nome, não tenho a mínima ideia. Tenho a menor noção do que seja. É latim, né? Eu estudei latim. Eu fiz o clássico, né? Mas não me lembro. Assim, não vem nada na mente que eu possa descrever o que significa. Mas é bom, porque eu vou pesquisar em casa. O que vem em mente é quando a gente faz as coisas erradas, tem que ter correção, né? Não, pelo que eu estou vendo, não é uma língua portuguesa, é uma língua estrangeira, pelo que eu estou entendendo. E o nosso país está cheio de língua estrangeira. E eu prefiro o nosso português, porque as coisas claras. É uma atividade exclusiva do juiz, que na sentença ele pode corrigir eventual erro de denúncia. Por exemplo, ao dirigir por uma rua, Cornélio atropela Felipe, de 18 anos. Pelo crime, Cornélio pode pegar oito anos de prisão, porque não teve a intenção de ferir Felipe. Durante o julgamento, o juiz verifica que Cornélio dirigia alcoolizado. Então o juiz muda o rumo do julgamento e acrescenta a intenção de matar, que prevê pena mais grave. E o juiz muda o rumo do julgamento e acrescenta a intenção de ferir Felipe. E o juiz muda o rumo do julgamento e acrescenta a intenção de ferir Felipe. E o juiz muda o rumo do julgamento e acrescenta a intenção de ferir Felipe. E o juiz muda o rumo do julgamento e acrescenta a intenção de ferir Felipe. E o juiz muda o rumo do julgamento e acrescenta a intenção de ferir Felipe. E o juiz muda o rumo do julgamento e acrescenta a intenção de ferir. Tchau, tchau.